Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui é o crochê, veio aqui dar mais uma dica de vendas para vocês. Eu tô vendo que as minhas dicas estão incentivando as pessoas, tá? Então eu tô vendo que tá tendo bastante visualização nas minhas dicas que eu tô dando para vocês. Então eu resolvi aqui, vim dar mais dicas para vocês de vendas. Só que hoje são dicas de combinações de tapetes, que eu gosto muito de fazer, tá? Então aqui eu venho trazer para vocês dicas de tapetes, tá bom? Que é venda na certa aqui para mim. E eu acredito que para você também é venda na certa. Você talvez já faz essas combinações que eu vou mostrar. Só que tem gente que às vezes não, é, tá sem ideia para fazer uma combinação de cor, né? Porque às vezes a gente, principalmente no começo, quando eu comecei, eu não tinha aquela ideia. Eu pensei, meu, que combinação que eu vou fazer? Hoje não, hoje já tem umas combinações legais aí para tá fazendo. Então eu vou mostrar para vocês. Então, fiquem até o final do vídeo e se inspiram nessas dicas que eu vou dar para vocês de combinações de cores, tá bom? E também, quem não é inscrito, te convida a se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixa aquele like para a Kel e deixa nos comentários o que achou das minhas dicas. E se você gostou muito da minha dica e vai fazer, diga que gostei da dica, tá bom? Um beijo, um abraço e roda a vinheta! Então, pessoal, aqui eu separei umas cores para mostrar para vocês as combinações de cores que vocês podem fazer que vende rápido, tá bom? Uma dica que eu quero falar para vocês. Tapetes degradês. Tapete degradê, ele tem saída venda muito rápida. Se você souber combinar as cores do tapete degradê, você vai vender super rápido o seu tapete. Eu falo por experiência própria, tá bom? Porque eu, na minha cidade, sou campeã de vendas em tapetes. Então, assim, tapete é difícil ficar na minha prateleira. Então, eu combino as cores legal, o pessoal gosta e já compra, tá bom? Eu também gosto de fazer uma cor só, tá? Eu também gosto de fazer uma cor só, mas a cor que eu sei que vai vender rapidinho, tá bom? Essa é a dica para vocês também. Então, olha só. Primeiramente, eu vou mostrar a cor que eu amo fazer. Às vezes, não vai mostrar bem na foto a cor do barbante, né? Porque o celular não foca bem na cor. Essa combinação de cor aqui, gente. Essa combinação de cor aqui, ela é muito linda. Essa daqui, quando eu faço, ela sai rapidinho. E ela combina com a quarta de criança, de bebê. Só que a gente adulto gosta muito dessa cor. Pode ter certeza, vocês vão vender rapidinho. Se você fizer essa combinação de cores aqui que eu tô mostrando para vocês. Então, a cor é azul bebê. Eu até comprei, gente, esse aqui, porque eu não tinha mais. Que eu gosto de fazer essa combinação. E eu vendi semana passada um jogo de banheiro com essas três cores aqui que eu usei. Ele fica, ele fica assim, como é que fala? Delicado. Ele fica muito delicado. Quando eu mostrei a pecinha do jogo de banheiro que eu fiz, do jogo de banheiro Nina, que eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vendi, meu, eles amaram, tá? Ah, gente, quero mostrar a pulseirinha pra vocês, olha. A pulseirinha que eu fiz crochê. Olha que legal. Eu consegui as letrinhas, né? Chegou na minha cidade, ó. Coloquei pérola 4, preta. E fiz aqui, ó, crochê. Olha que lindo que ficou. Amei. Então, aí o rosa bebê eu uso, tá? O rosa clarinho e o amarelo clarinho que eu uso, tá? Ele é um pouquinho mais claro, tá? Então, essas combinações eu gosto muito. Dá pra também colocar a cor verde água. Eu já fiz um jogo de cozinha, que eu adoro verde água, só que não tem na minha cidade verde água, tá em falta. Você colocar o rosa, o azul, aí o amarelo e o verde água. Eu vou deixar, eu vou ver o vídeo aqui, eu vou ver se acha o meu vídeo aqui, que eu fiz um jogo de cozinha. Eu vou deixar o link aqui pra vocês verem o jogo de cozinha, que lindo que ficou, tá bom? Se eu lembrar, eu vou deixar aqui pra vocês verem como ficou lindo esse jogo de cozinha, com quatro cores. Verde água, azul bebê, amarelo bebê e rosa bebê, tá bom? Essa é uma combinação aqui que vocês vão amar fazer, tenho certeza. Tapete com square ou tapete degradê, tá? Tapete com square e tapete degradê sai bastante. E aquele bumerangue, o bumerangue também. O jogo de cozinha que eu fiz foi o modelo bumerangue, que aí eu deixei ele colorido, tá bom? Outra dica, que sai muito aqui na minha cidade. Esse aqui não pode faltar. Esse aqui é campeão de vendas. Eu faço o jogo de cozinha só com ele. Eu já fiz jogo de quartos, tipo assim, a passadeira e dois tapetes menores, com essa cor também para quarto. Então, esse aqui, ele é o campeão de venda a cor marrom. Esse aqui é o marrom claro ou caramelo, tá? Caramelo também. Então, assim, outra cor que é campeão de vendas. Você fazer um degradê. Juntando essas três cores aqui, ó. Aí você começa com o degradê. Você faz qualquer tapete que você pega aí. Você coloca o cru primeiro. Primeiro as cores, claro. Cru. Aí você coloca o marrom claro. E por último, você usa o marrom escuro. Para ele ficar um degradê legal. Você sempre começa pelas cores claras. E vai chegando até o escuro. Quando você vai fazer uma combinação de cores de tapetes, tá? Sempre faça isso no seu tapete. Você vai ver que legal que vai ficar. Não começa pelo escuro e vai pelo claro. Não. Começa no claros e depois, por último, os escuros, tá bom? Essa é a dica que eu dou para vocês. Então, essa combinação aqui, campeã de vendas também, tá? Agora, também, uma combinação de cores. Aqui, eu vendi muito. Que é o rosa com bordô. Gente, essa cor sai muito bem. Rosa e bordô, tá? Eu já fiz muitos jogos de banheiro. Inclusive, eu fiz do tapete Mário. Com essa combinação de cores. Se vocês olharem os meus vídeos bem no início, vocês vão ver quantos jogos de banheiro Mário eu fiz. E também fiz rosa bebê com bordô. É uma cor que sai muito. Esse aqui, na verdade, eu acho que é um vinho, né? Mas eu uso bastante o bordô. Olha que lindo. Na verdade, não aparece bem na foto sempre as cores, né? Essa é uma combinação muito linda. Aí, se você quer jogar um degradê, que o degradê vende bem, você faz cru, rosa bebê e, por último, o bordô. Ó, show de bola. Vocês vão ver a venda que vai ter. Outra cor que eu nunca tinha feito. Eu fiz passo a passo do tapete. Eu fiz passo a passo do tapete Kiel. Só que esse aqui, eu usei assim, ó. Tá? Esse eu inverti. Porque foi acabamento que eu fiz. E eu fiz desse jeito. Eu falei pra vocês começando claro, né? Só que esse tapete Kiel eu tinha feito dessa forma, tá? E ficou bem bonito. Eu fiz cru. Aí eu fiz os square. Com essas duas cores, intercalando. Eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí eu fiz, depois dos square, eu fiz cru. O verde escuro. E depois, o verde abacate. Se você fazer assim, também fica lindo, maravilhoso. Tá bom? Mas aqui, essa jogadinha aqui, ó. Vocês podem ver, se vocês fizerem... Como eu falei pra vocês, cadê o marrom? Ah, o cru. Se você fizer o cru primeiro, esse e, por último, esse. Vai ficar linda essa combinação aqui, tá? De jogo de cozinha, jogo de banheiro. Eu já fiz com essa combinação de pão. O branco também fica muito bonito. Olha. O branco dá destaque em tudo, né? Só que aqui é difícil vender branco, né? Mas eu já vendi também. Essa cor aqui. Vermelho. Com o branco. E eu fiz o tapete Nina. Um parzinho de tapete Nina. E ficou maravilhoso. Eu fiz com essa cor branca e vermelha. O tapete Nina ficou lindo. Vão nos meus vídeos aí que vocês vão ver. Eu não posso deixar o link de todos. Porque senão, vai encher, né? Mas, se vocês verem os meus vídeos, vocês vão ver que eu fiz o tapete Nina parzinho com essa combinação de cor. Branco e vermelho. Tá bom? Uma cor linda. Outra cor que também fica bonito. Essa daqui. Salmão e marrom escuro. Eu tava olhando na minha prateleira e pensei, eu vou chegar a fazer essa cor aqui. Que essa eu nunca fiz. Salmão e marrom escuro. O que que eu faço pra me inspirar? Pra mim chegar a fazer umas cores legais. Eu olho, eu fico olhando na minha prateleira e tô pensando que cor que eu vou fazer hoje. Quando eu vou fazer um tapete. Eu tô mostrando pra vocês só os barbantes porque eu não tô com tempo de fazer tapetes agora. Tá bom? Eu comprei minha arara, tudo. Só que eu vou ter que comprar os... Como é que fala? Os cabides, né? Pra tendrôs os tapetes. Mas, quando eu fizer, eu vou tá fazendo tapetes degradeço pra mostrar pra vocês. Tá bom? Só que agora, pra dar ideias, pra quem tá sem ideia, eu venho com essas dicas de combinações de cores que vocês vão amar, tenho certeza. Tá sem noção do que fazer aí? Usa essas dicas que eu tô dando que vocês vão se dar bem nas vendas. Então, essa cor. Salmão com marrom escuro fica lindo. Tá bom? Então, tem também aquele azul piscina, né? Que é muito bonito, que eu fiz ele em tapete quadrado. Se vocês me acompanham aí, eu fiz da parte que era de crochê. Eu fiz todo azul piscina. No modelo retangular. E vendeu super rápido também. Tá bom, gente? Então, é só vocês saberem combinar as cores que vocês vão querer ter rapidinho os seus trabalhos. Vocês podem ter certeza disso, tá? É só vocês saberem combinar bem as cores que vocês vão ser campeões de venda em tapetes. Tá bom? Então, olha só. Essa cor aqui, eu amo. Tá bom? Quem me conhece, vê. Essas duas cores são as que eu mais gosto, tá? Essas são as que eu mais gosto. Então, fica a dica pra vocês. Eu espero de coração que vocês gostaram da dica e que vocês usem elas. Se vocês usarem, fazem que nem a Prit Crochê. Ela viu a minha dica de começar a fazer peça de inverno. e ela gostou. Ela tá fazendo sapatinhos pela minha videoaula. Muito obrigada, Piti, de coração. Eu amei as combinações que ela fez. Ela usou as sobrinhas de lã dela e ficaram lindo os sapatinhos dela. Lindo, lindo, lindo. Por isso que eu gosto de ver quando faz um trabalho meu. Porque a pessoa, ela vai fazer do jeito dela. Tipo assim, as cores, ela vai usar do jeito dela. E a gente se inspira daí no que a pessoa fez através da nossa videoaula. E a gente se inspira no trabalho dela. Porque a Prit, ela usou umas cores de sapatinho que eu amei, que eu vou fazer aqui também. Parabéns, Prit. Um beijão, amiga. E, então, é isso aí. Um forte abraço pra vocês. Deus abençoe a venda de vocês, o crochê de vocês, o trabalho de vocês. E até o próximo vídeo. Espero que tenham ajudado vocês em mais um vídeo. Beijão. Até a próxima dica daqui ao crochê. Tchau, tchau.